Agora quem foram os campeões do Botecar 2019 e como foi a festa de premiação desse festival em que todo mundo sai ganhando. A festa foi no quintal de um dos participantes em Clima de Congado, tema do Botecar deste ano. O Congado antigamente era aquela coisa feita nos quintais de casa, onde saiam as festas. Aí nada como encerrar o evento num quintal de casa debaixo do pé de manga, resgatando aquelas raízes que é o principal da comida mineira. De buscar lá no fundo aquilo que a gente tinha na roça, aquilo que os quintais faziam, esse foi o intuito. Mesmo antes de saber os vencedores, os donos dos 35 bares já comemoravam o sucesso da sexta edição do festival. Os bares também tiveram uma grande atuação na melhoria ali das suas vendas, do número de pratos vendidos. Foi um ano bem importante pra gente. Todos os anos é muito bom, o movimento aumenta bastante mesmo. Os donos de cinco bares foram premiados, mas o grande vencedor foi o Bar do Caxote, que participou pela primeira vez do festival com o Prato Frevo Mineiro. É, costela de boia, o molho da casa, petit gâteau de canjiquinha, a cama de mostarda. Lutamos muito pra isso, muita gente que não acreditava em nós e nós mostramos que a gente é capaz. Estamos muito felizes, graças a Deus.